Alain Bruno Cavalcante Soares, pense numa mercadoria sem nota fiscal. Rapaz, ele caiu depois de um assalto. A polícia foi informada, a vítima muito aflita, muito nervosa. Aí a polícia militar pega, não pega, não pega, não pega, não pega, a hora não pega. Pegou, tá aqui, grampeado, tá à disposição da justiça, tá preso. Alain, a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, quantas vezes você já foi preso? Primeira. Primeira? Vai ter o volume tá baixo. Peraí, show, aumentar só um pouquinho teu volume, posso? Só um pouquinho, peraí. Não vou puxar a sua orelha não, vou aumentar o volume. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta vez? Foi a primeira mesmo, pô. Melhorou o som, né? Tem um cafezinho? Tá afim não. Tá afim não? Quer ir embora, né? Agora. Tu tosse pra que time? Flamengo. Ô, meu Deus. Porra, deu errado demais, mano. Tanto a cadeia como o Flamengo ontem se lascou. Quatro. Ora. Aqui tu me dizia agora há pouco que tem aqui perto da cela aqui do distrito, tem umas casas aqui ao redor, tem uma... Aqui moram vizinhos, né? Pessoas que moram aqui do lado da delegacia. Dizem que tem um galo cantando, tu tá muito zangado com esse galo, hein? Esse galo, eu vou comer ele. Pois é, o galo toda hora... O galo é que deu no Flamengo ontem. Qualquer hora eu jogue ele na panela. Pois é, ele tá invocado com o galo. O galo começou a cantar cedo. Não foi não? Bom, mas vamos aqui ao que interessa, meu irmão. Esse assalto é o primeiro? É o primeiro. Tem certeza? Tenho certeza. Como diz o Chupetinho e o Raimundo, nosso motel, tem certeza. E agora? Agora é só nada. Agora é o quê? Só nada mesmo. Só nada. Rapaz, quem diabo é que tá ligando aqui? Não é possível. Raimundo, atende aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Hein? É. Ainda bem que a musiquinha, gente, é a oração, ó. É a oração, aqui, ó. Pera aí só um minuto, olha. Olha, ó. Tá vendo? Olha, eu vou botar essa oração pra você, viu? Aquele meu celularzinho. Celular é pá, mas me interessa que recebe e liga. É bom que também vocês não vão roubar, né? Aí. Depois dessa oraçãozinha aqui, você vai orquestrada? Você vai refletir na cena? Aham. Dá uma refletida aí. Refletida, tá bom. Rapaz, eu tô tomando meu... Segura aqui, irmão. Dá ajuda. Rapaz, esse irmão não faz nada. Nada, seu Robert. Aqui não tá servindo pra nada. Olha aí. Não tá servindo pra nada. Bom, tomando meu cafezinho. Aqui entrevistando o Alain Bruno Cavalcante Soares, que está preso por assalto, 157. Ele também atacou uma... Foi uma senhora, foi? E quem foi? Não, vítima aí. Sim, a vítima, mas é do sexo masculino, feminino. Tu não atacou um burro? Foi uma mulher aí, pô. Uma mulher, não foi? Foi. Não é grafista que gosta, hein? Tirando onda contigo aí? Só nenhuma mesmo. Só nenhuma mesmo. Tá aqui. Boa Semana Santa, viu, macho? Sim. Fé em Deus. Desculpa ter lhe visto. Quem levou? Não. Curta a sua cadeia quando sair e vê se procede, viu? Tá bom? Na hora. Valeu, pai de velho. Um abraço. Vamos ver se o nosso time melhora, né? Eu também sou flamenguista, viu? Não tava brincando com você aí, mas meu time entrou em taca mesmo. Não adianta tapar o sol com a peneira, não. Ali foi em taca pra dar em três jogos, em três times diferentes. É, amanhã é nosso dia. Amanhã, né? Tá certo. Um abraço. Tá lá, vai indo pro presídio daqui a pouco. Aí o Alain Bruno Cavalcante, que caiu por assalto. Menino novo, rapaz. Mas não pensou, e aí quem sofre é a família, quem passa vergonha, vexame é a família, depois que sabe da prisão do filho que foi preso por assalto. Coisa feia, né? Mas o caso já foi registrado, foi levado pra central, está à disposição aqui do distrito. Ele é, na verdade, do quarto DP da invasão Cidade Nova, mas vai ser levado aí para o presídio. Jorge Vieira. Amém! Amém! Amém!